E aí Bruno, o que que se passa na sua cabeça? Você tá... Tô passando nada Nem shampoo, nem creme, nem condicionador, nem pente Nem pente? É Mas assim, na vida né, depois de dois anos aí Você hoje tá fazendo uma viagem no seu carro Bacana Com seus próprios recursos Legal, graças a Deus É Pra quem um dia achava que tudo era difícil né Na verdade a vida é com dificuldade Você só pode desistir e desanimar Porque se você desistir, se você se desanimar e desistir Pior fica né Então você tem que acreditar que o dia vai dar certo E muitas vezes a gente queremos as coisas no nosso tempo Já com a nossa oportunidade, mas Deus tem o tempo dele E eu tenho certeza, com toda a convicção Que Deus tem o tempo pra cada um de nós Até porque não viemos no mundo por acaso Temos um propósito E é viver e ser feliz Eu tô vivendo Eu tô feliz Obrigado Primeiramente a Deus, a minha família, meus amigos, meus seguidores, meus fãs E todas as pessoas que me cercam No meu dia a dia Você deve estar fazendo essa viagem comigo maravilhosa Incrível Saímos de Marapani Saímos de Arancuai Na minha vida, Arancuai Nós estamos no Pravajó Da onde eu nasci Estamos a caminho de Recife, Pernambuco Porém já paramos em Maranhão Paramos em Teresina Cumprimentamos lá o nosso amigo Com recebido pelo nosso amigo Bob Terreiro Estamos a caminho agora de Serra Talhada Vamos ver se a gente grava lá com o Tiringa Vamos fazer raiva pro Tiringa E de lá a gente segue pra Recife Né? Gravar o comercial Encontrar uma direção Um escritório da Betesport Que é o meu parceiro O melhor saio de aposta do Brasil E do mundo agora Porque é muito diferente, né? E nós somos um mundial Nós somos universal, graças a Deus E estamos aí agradecendo a Deus E pé nas caras, né pai? Pé na estrada Pé na estrada Nesse momento agora Nós estamos saindo de Teresina, né? Já passamos em Teresina Já passamos pra alguma cidade do Piauí E logo mais, acredito, que lá pras nove No caso, vinte e uma hora, vinte e duas horas Chegaremos em Serra Talhada E amanhã, se Deus quiser Chegaremos em Recife, nosso destino Qual nós estamos indo Que é lá no escritório da Betesport Pra saio de aposta do Brasil E falar De Betesport, né? O cara aqui Deixa eu ver aqui O Betesport foi chapéu O Betesport é uma bagunça É que tá uma bagunça aqui, pessoal Aqui Sabe, né? Dois machos viajando Mas tá aqui O Betesport O qual Meu participador Meu parceiro O qual Eu tiro chapéu pra esse site Tamo junto É nóis Betesport Meu site aposta No Brasil É, mas tamo junto É, mas não sou Hoje a Argentina avançou Em cima da Croácia, né? A Argentina ensinou Para os brasileiros Lá, os jogadores brasileiros Como eles se jogam E hoje Tem o que? Tem França E Marrocos E aí Mas já sabe onde apostar O site é Betesport O maior site aposta É no Brasil Vamos pra cima, hein? França Ou Marrocos Parada dura, hein? Parada dura, hein? Mas na hora de apostar Betesport Nada ou suja